E aí, gurizada do YouTube, deixa eu me aproximar desse microfone E vamos começar aqui o FTC número 7, eu acho que é o número 7, não tenho certeza Do Black Ops 2, já montei umas classezinhas aqui, nada muito diferente Mas eu vou testar uma arma nova aqui, uma arma nova entre aspas Essa tal de QBBLSW Vamos ver como é que ela vai sair depois de jogar um kill confirmed com uma submachine gun Primeiro eu vou jogar com uma submachine gun, ai eu quero jogar com uma submachine gun Então vamos ver como é que vai ser, olha só os carinhas que temos aqui Vamos ver, olha só um cara com o símbolo do The Wall que nem eu Tem o Jesus, tem o... Meu, é aquele carinha lá do Leninja, não sei, nossa não deu nem tempo de mostrar os outros Tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos gozar aqui, pra falar a verdade eu acho que eu vou jogar direto com a light machine gun dessa vez Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser QBBLSW Pode crer, é essa aí Que parece a Type 25, né, é muito parecida com a Type 25 Pelo menos a parte de cima aqui Então tá, vamos ver como é que vai ser dessa armita Já vi um cara lá, nossa cara, como demora pra mirar essa arma, velho Tá, tirei uma lasquinha, mas não matei, olha, agora foi Então tá, vamos pegar essa tagzita Porra cara, esqueci de mudar os killstreaks Acho que eu vou acabar usando o AGR novamente aqui, cara Então vamos ver aqui Cadê você carinha? Tá fazendo olé comigo, é? Cadê ele? Opa, opa Nossa, o cara já foi ali dando headshot dupla, meu, que que é isso? Uh, não tem problema, vamos caçá-lo Vamos caçá-lo Nossa, eu tô vendo que essa arma aqui vai ser boa pra esse mapa O único porém dela é o Quickdraw O Quickdraw não, né, a falta do Quickdraw Beleza, já sabia que esse Josney estava vindo Mas eu acho que já tem outro aqui, ó Tomando cobertura, like a boss Aí, cara, eu sabia que eu não ia durar muito I don't believe, diz o carinha ali Que que será que ele não beliva, cara? Vou recaigar aqui Bem de boa Tá, beleza Nossa, mãe do céu, velho Cara, eu acho que eu, hoje eu tô meio cegueta, né Na verdade é esse mapa, esse mapa aqui Os inimigos se fundem no cenário, cara É meio foda a gente enxergar os inimigos Acho que alguns de vocês também devem ter esse problema Tá, vamo lá Vamo ver, bem cuidadoso aqui Opa Opa, opa Opa, opa, opa Te peguei, magnata Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ih, cara, esse lado tá perigoso Counter UAV, UAV Vamo equipar essa faquinha aqui Por causa de close quarters Vamo ver Tá, então acho que tá seguro Oh, meu Deus O cara toma todo o cuidado do mundo Pra do nada ser surpreendido por um inimigo Então tá, vou te caçar, cara Vou acabar com o teu streak Esse parece que tá sendo o cara que tá melhor jogando aí nessa partida Então vamos dar um basta aí no Uh Pera aí, meu Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Acho que é assim Acho que é assim Só porque eu tô tentando acabar com o streak do teu amigo Lá tem um Nossa, cara Tipo Eu não consigo enxergar nada Já no horizonte desse mapa Ainda mais quando eu dou tiro Quando eu dou tiro com essa arma aqui Nossa, mãe do céu Tremeu toda a minha mira Acabei com o streak do cara Se liga Quando eu dou tiro com essa arma O foguinho que sai dela Me deixa mais cego ainda, cara Ha, ha, ha Vamos lá, então Olha só esse carinha aqui Cadê você? Claro Cara Mas é claro que eu estou gravando, cara Todas as partidas do FTC vão pro ar Pera aí, pera aí, pera aí Isso, cara Recarrega Recarrega aí Então tá, vamos, Nelson Dei uma leve flutuadinha aqui Tô com um lightweight, tá ligado? Tá, vamos ver Quantos apareceram no IOV? Velho, só dois Tem quatro usando ghost Que bom Adoro, adoro quem usa ghost Vamos lá E tipo, muita gente acha que eu choro Quando falo de ghost e tal Mas Na verdade, eu estou fazendo um favor Para o jogo, pessoal Vocês não fazem ideia Nossa, o cara não morreu, velho Olha ali, agora eu te pego Agora eu te pego Ai, caraca Ah, que bosta, velho Esse cara surgiu do nada, cara Eu estou fazendo um favor Para o jogo Aliás, desincentivando o uso do ghost Vocês não percebem, pessoal? Quanto menos gente usando ghost Melhor para todo mundo Vocês têm que entender isso Olha como era a bosta Do Black Ops 1 A bosta do Black Ops 1 não O jogo foi bom Mas tinha os problemas esses Ah, mas não, morre, velho Tem que atirar por mais tempo É por isso que eu Pego tanto no pé do ghost E tiro com a cara De quem usa ghost Então tá Vamos continuar aqui Caraca Se liga esse drop shot Defensivo Instintivo, cara Caramba Tá meio Tá meio Sei lá Não anda direito Essa partida, cara Acho que eu Sei lá Acho que eu vou pegar Uma submachine gun daqui a pouco Batei aqui Cadê você? Cadê você, inimigos? Cadê vocês, inimigos? Caraca, velho Não anda essa partida Peguei você Pega minha tag aí, magnata Deixa eu dar a voltinha por aqui Mais seguro Isso Pega a tag, cara Já que eu não tô conseguindo Chegar nas tags Friendly UAV Essas vezes apareceram Três carinhas, pelo jeito Um, dois, três Uh Que bosta, cara Fiquei olhando pro Fiquei olhando pro mapa Deu no que deu Olha lá o carinha Cadê o outro? Ali tá o outro Ah, já tem um cara Correndo com a faca, meu Sempre tem, né? Ah, não foi em mim essa Ai, ai Se não é um ghost Tô vendo que Alguns de vocês vão até Reclamar que eu reclamei do ghost Sempre assim Vamos lá Vamos continuar Com ou sem ghost Partida chata Partida chata Partida chata Partida chata Cadê você? Cadê você, inimigo? Cadê vocês, inimigos? Não dá pra encontrar Ninguém, velho Ah, que saco, velho Deixa eu mudar de classe Aqui Eu quero correr mais rápido Cadê a classe com lightweight Não é essa Ah, é essa mesmo Beleza Correndo mais rápido Vai dar uma vantagem a mais Sabe o meu que é Sabe o meu que é Toma essa Tá, vamos ver Vamos esperar a vida subir Mais seguro E bora lá Bora lá Bora lá Aqui tem um carinha Aqui tem um carinha Isso, cara Vem, vem pegar essa tag Vem Problemas Problemas Caraca Caraca, velho Uou, uou Uou Ah Maldita faquinha Tá, agora eu tô mais rápido Agora vai ser melhor o gameplay Maravilha Aqui já tem um carinha Pelo que eu tô vendo Toma essa Bãe, agora eu tô Meu, agora eu tô me sentindo leve Agora vai fluir melhor o gameplay É só eu falar isso E eu tomo um tiro, né Imagina E aí, cara Vem, venha me enfrentar Toma Bora lá Bora lá E pessoal Hoje, nesse episódio Eu vou jogar Como é o nome daqueles jogos? Party Games Sei lá Party Games Aqueles que tem Gun Games Sticks and Stones Eu vou jogar um desses aí Vai ser no lugar do Free For All habitual Vem cá, cara Eu sei que vocês vão subir aí Isso aí, Magnata Obedeça a minha intuição, velho Nossa, o cara se escondeu Atrás da asa Nem deu pra pegar ele Ih, foge agora Foge Uou Nossa Pra vocês verem Como jogar De submachine gun É muito mais vantajoso Do que qualquer outra arma É sério Como diz o Chris Move Quando tu pega uma submachine gun É como se tu tivesse um perk a mais Nossa Eu sempre perco essas batalhas aí, cara Quando se encontra assim Encontra muito repentinamente Droga Nossa, eu odeio quando isso acontece Enganado pela intuição Essa partida não tá rendendo, cara Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cadê vocês? Ok Se liga nesse Prefire, meu Só tô dando Só tô dando Prefire hoje, velho Olha só Só nos Prefa Caraca Tá Tá vindo um carinha ali, eu acho Vamo ver Fail Lá vem mais um carinha aqui Ah, fodeu Bum Sério, minha mira tá com a penga hoje, cara Não sei se é porque eu tô tremendo muito a mão Não sei Só não tá dando certo essa partida hoje Droga Uh, escapei Caraca, meu Eita Não quero isso Ah, mas morre Cadê o outro? Cadê o outro? Ah Olha o que que eu vou usar Peraí, meu Peraí, meu Só quero pegar mais um, meu Aê Perdemos essa, mas tudo bem Score bem razoável Nada demais 25 barra 15 Mas beleza É isso aí, cara Você ganhou de mim Parabéns E o cara ali tava usando a mesma arma que eu, né Aquela Light Machine Gun Oh, beleza Então tá Full Metal Jacket Ninguém usa Full Metal Ninguém usa Full Metal Jacket Nesse jogo, né, cara Pra quem não sabe O FMJ é pra As suas balas atravessarem as superfícies com mais facilidade Mas eu não vejo muita gente usando Tá, agora vamos Vamos procurar alguma coisa aqui Tipo um Domination Eu tô louco pra que chegue aí o Revolution pra PC também Porque Existem diferenças Existem diferenças Básicas na mira Nas armas Na movimentação Entre o console e o PC Tá, então quando eu encontrar alguma coisa aqui eu volto Caramba, demorou muito pra encontrar uma partida de Domination, cara Caramba Tá cada vez mais escassos os modos no PC Eu confesso que a maioria dos jogos que eu jogo é Kill Confirmed Eu não colaboro muito pra diversidade de salas Mas é verdade Aí no PC tá até mais difícil encontrar já o Domination Então Tá, é o seguinte Isso aqui é um Domination Então vamos lá, vamos lá Pegar essa bandeira aqui Direto, ó Pegar a B Porque eu sou boss B de boss Eu sou corazoso, tá Peraí Vai lá, vai lá, vai lá Peguei, peguei, peguei É nóis É nóis Nossa, eu esqueci de mudar os Kill Strikes Nossa Olha só, cara Se não fosse Eu sabia que a Bouncing Betty tava ali Mas eu decidi arriscar porque eu tô com o Engineer Sabe, Engineer ele Ai, droga Engineer ele atrasa O As Claymore, as Bouncing Betty, etc Eu só acho que ele devia atrasar também a Acho que ele devia atrasar também a Porra, qual é o nome daquele negócio? O pau de choque aquele Ah, que É sério isso? É sério? É sério que tu tá fazendo isso, cara? Na boa Isso é muita Isso é muita idiotice, cara Isso é muita idiotice Olha pra minha cara Você é um imbecil Seu babaca Seu otário Seu cuzão Pera aí Puta merda Eu tô com silenciador aqui Isso, vem cá Vem cá, sobe aqui inimigo Mata esse babaca aqui, vai Sério, se um dia Se um dia você que tá vendo esse vídeo fizer isso comigo, cara Eu vou aqui, ó Ler teu nome em voz alta aqui pro vídeo E falar Você é um babaca Sempre que alguém jogar com esse cara Xinguem ele à vontade Isso, vem cá, vem Vem nos matar, vem Seu otário Seu cuzão Nossa Eu duvido que o cara tava em AFK, cara Duvido Isso aí tudo foi mal intencionado, cara Com certeza Com celuta abserteza Deixa eu fugir agora Tem que regaigar Beleza Deixa eu pegar a B ali Bah, agora tá perigoso isso daqui, cara Ninguém vem comigo Ah Não dá Eu vou tentar a C Porque a B é muito exposta Nem tem como Vamos lá na C, vamos Ah Esses malucos de escudo Tá ligado que Esses malucos de escudo Eles sabem que eles estão ali Só pra atrapalhar, né, meu É muito engraçado isso Qualquer hora eu vou jogar de escudo também Nossa 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 A gente tá perdendo a Alpha, cara Nossa Nossa De onde esse cara surgiu, velho Tá, vamos lá na C, vamos Vamos lá Vamos pegar aquela bandeira, meu Agora a gente pega Se vier alguém comigo, já tá feito Tá, aqui eu tenho uma boa visão Provavelmente vai surgir alguém da escadinha Beleza Não surgiu É só manter duas bandeiras capturadas Que bagulho vai ficar louco, ó Bagulho vai ficar bom Tá Losing A Tá, então a gente vai pegar a B aqui, ó Parece que a área tá boa pra pegar a B Ah Como é que o cara escapou, velho Não Vem cá, vem Vem cá Nossa Que comando, velho Caraca Ah, olha aí, cara Cara, capturaram as bandeiras já, velho Caramba Esse é meu chebe Aqui, aqui, aqui Cheguei Nossa Quase morri pro cara, velho Não Uh Fugi Fugi em dó Será que ele vai subir aqui? Não, velho Não acredito, cara Só comigo Hipfire não funciona direito Ai Caraca Bom, a gente tá com duas bandeiras capturadas Não vou deixar vocês pegarem Peraí que tem um carinha ali, ó Nossa, velho Sério, o que que tá acontecendo com a minha mira? O que que tá acontecendo com essa minha irmã, velho? Tá louco Brrr É aquele karma, né, meu? É o karma Ai, ai Vamos continuar aqui, meu Pelo menos a gente provavelmente vai vencer É só manter esse ritmo Beleza Ó o carinha ali Luzi na alfa Caraca, mano Uh Tá, agora a gente vai reverter essa situação Sem problemas Deixa eu ver como é que tá aqui 14 barra 7 Só quero capturar a bandeira, cara Só quero vencer esse Domination Nada mais importa Ai, cara Qual é o teu nome mesmo? É Qual era o nome do carinha? Kiroz? Nem lembro, velho Sério Não faça isso Eu tô falando na boa agora, cara Falando na boa Não faça isso, cara Não prenda Se tu ver um youtuber Não tome essa atitude idiota De prender o cara no canto, cara Isso Meu Ele só vai fazer o cara te odiar, cara Tu sabe que agora eu te odeio, né, meu? É isso aí Te odeio mesmo Com todas as minhas forças Vamos lá Já matei esse carinha aqui Beleza Olha a B ali, ó Eu tô perto de pegar o meu primeiro killstreak aqui Hoje tá difícil de pegar killstreak Velho Da onde surgiu esse cara? Vamos pegar bravo Vamos pegar bravo Só falei isso porque tem uns carinha aqui já, né? Ai, ai Beleza Morre aí, velho Morre aí Eu preciso matar alguém hoje, né, meu? Eu deduzi que o cara estava vindo ali, tá ligado? Nossa, olha esse kill que lindo E agora tá foda Tá foda, tá foda, tá foda Tá foda, tá foda Deixa eu dar a volta aqui e enganar o cara Vamos Uh Losing bravo Aí, aí Peguei o meu lightning strike finalmente Hoje tá foda pra mim Não tá rendendo muito Nossa, que que é isso, velho? Meu, mata tudo, mata tudo Tudo, tudo Caraca Achei que eu ia perder esse cara, velho Vamos subir aqui Na verdade eu não deveria subir ainda Porque minha vida não tá cheia É perigoso Vamos lá Não tô nem conseguindo ler o que os caras estão dizendo, cara Vou carinha aqui Aê, peguei o AGR Beleza Tá, vamos continuar aqui Vamos ver se eu pego o meu stealth shopper Aê Bom, com o stealth shopper e o AGR vai ser mais fácil proteger as bandeiras Então vamos lá Vamos reverter, vamos reverter Ooooooo Deixa eu ver, onde é que eu vou lançar? Eu vou lançar o AGR aqui na... Agora É agora, é nóis Cadê? 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 Cadê o inimigo? Cadê? Cadê? Sabe que quando o cara não tá jogando bem Ele faz mais hipfire, né, cara? Eu ando fazendo bastante hipfire agora Significa que eu não estou jogando lá tão bem Isso, cara, captura A que eu te defendo, beleza? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai, ó, acho que eles vão... Nossa, eles vão reverter Bonito esse negócio, cara Ah, fala sério, velho Olha quanto tiro eu dei no maluco, meu Esperar ele aparecer ali Meu, não acertou um tiro no cara, meu Eu vou até desistir desse cara, meu Não, não vou desistir, não Morre aí Ah, cara Meu, os tiros não pegam, velho Eu achei que o AGR... Achei que o AGR tinha sido melhorado É que na verdade o... Não tá na hora ainda Tipo, não chegou o... Não chegou o patch ainda pro... Pro PC Só pro Xbox Ainda vai chegar pro... Pro Play 13 e pro PC Bui, esse bagulho é lento, meu Não tem nenhum boost nessa porra Chega aí, meu Chega aí Toma essa Podia vir alguém junto comigo, né, cara? Nossa, o pessoal tá até agora se perguntando Se eu sou funk ou não, meu Coisa engraçada Vamo lá, cara Vamo lá, vamo lá, vamo lá Capturar a bandeira, cara Destruíram já Tudo que eu tinha Bui Vamo lá, meu, vamo lá Ah, eu preciso capturar alguma bandeira Preciso ajudar o meu time, velho Vou chegar na B, meu Foda-se Se não tiver colega por perto Isso, cara Faz alguma coisa Não só me tranque no canto, velho Vamo lá, vamo lá, cara Vamo lá Aí, aí Ah Tá foda, cara O cara Deu um pulo E uma snipada, meu Bom Acho que não vai dar, né Infelizmente Não vamos Conseguir vencer esse Bosta, 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 bosta Opa, op Opa Ah Por que as minhas não pegam, velho? É muito injusto isso, cara É muito injusto, velho Ai, ai, ai Peraí, cadê você? Pelo menos Deixa eu matar esse cara aqui Toma O que que é GGWP? Good game Well played Acho que é isso, né Good game Well played Bom, tá aí Duas Duas partidinhas Não tão boas Provavelmente alguém vai falar Ah Funk reclamou demais Nesse Funk Tio Commander E Vocês que vão falar isso Tem que entender uma coisa, cara Eu Nem sempre o cara fica feliz Jogando Call of Duty Ainda mais se o cara vai comentar ao vivo E o que O que for que ele comentar Vai ter que ir pro ar Sabe Então Vamos para Descontrair E jogar uma Sei lá Qual desse eu pego, cara Gun Game Ou Sharpshooter Não quero nenhum desses dois aqui Nem esse, nem esse Então Vamos pegar um Sharpshooter Duvido que eu encontre alguma partida Mas tudo bem Vamos ver Quando encontrar aqui Eu corto o vídeo Aí finalmente Encontrei uma partida, cara Demorou demais Sério Demorou uns 5 minutos Pra eu conseguir encontrar Alguma partida De Gun Game Ah Eu falei que eu ia tentar Sharpshooter, né E não deu, cara Teve que ser Gun Game Não tinha ninguém no Sharpshooter Então tá Só que É Por quê? Por que que todo mundo aparece O tempo todo no radar, velho? Por quê? Sei lá Meio que tirou a graça do Gun Game Vamos lá Nossa, mano Como é que eu sobrevivi isso, cara? Tá, beleza Então Nossa Todo mundo sabe onde está todo mundo Olha só Olha só Vamos ver esse carinha aqui Beleza Uh Já me livrei dessa Pistolovs horrível Olha só Olha só Uh Caraca De trocar pra um De uma arma pra outra Demorou esse tempão, cara Olha só Esse cara AFK aqui Nossa, eu vou dar a volta, cara Vamos aproveitar E pegar um Rade Chaves Beleza Então tá Estamos ganhando essa batalha Mas eu sou o começo Acalma, hein, senhor Opa, opa Pera aí Pera aí Sobrou alguém Sobrou alguém É nóis Uh Opa, o carinha aqui I don't like Three round burst Olha, se liga só Nessa arma aqui, cara Sério Olha Meu Esse é o site Mais inútil Que existe, cara Na moral Eu nunca vi ninguém Ir bem com esse site No sentido de Ele ser útil Pra alguma coisa Eu não gosto de Three round burst Cadê vocês? Cadê vocês, inimigos? Cadê vocês? Por que que eu estou perguntando isso? É só olhar para o radar Tão fácil, cara Meu Belf Tá, essa arma aqui é Single fire, né Pode crer É single fire Mas parecia Multi fire Multi fire Automático Eu quero dizer, cara Vamos ver Olha só esse cara, velho Pra que você entra no jogo Então, hein Se você não vai jogar Agora tem uma sniper Cadê o inimigo? Inimigo Tudo Tudo os mesmos Respawns, né, cara Tudo Previsível Olha só Nossa Vamos lá Vamos continuar Mesmo sofrendo um pouquinho Com o lag Não faz mal Cadê? 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 O grito da galera Olha lá Ah, achei que não ia pegar esse cara, velho Essa sniper aqui eu gosto Pra caramba Então, vamos ver Antes que me alcancem Vai, cara Acha alguém Acha alguém Acha alguém Olha lá Mira fail Essa aqui Não, essa aqui é a balista Ou a Tá, não é a balista Essa aqui é a balista Beleza Beleza E eu que achava que a balista ia ser uma Uma super arma E olha aí Olha aí Eu dei um tiro no cara Do peito pra cima E não matou ele Eu dei o hit marker Tá, vamos continuar aqui Que já estão me alcançando Deus o livre Agora foi Olha só esse cara Não É Facada com arma na mão É uma coisa muito difícil nesse jogo E eu acho isso bem feito, na verdade Nossa, eu errei a porta, cara Tá ligado que eu nem vi se tinha cara ou não lá, né Bãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê você, cara? Vixi Vai, 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 vai Não Recarrega Aê Maravilha Agora esse arquinho Vambora Vambora Aqui, ó Aqui, ó É... Acabou o espaço em disco rígido Que bosta Que bosta, cara Preciso comprar um disco rígido maior Que bosta Mas se vocês querem saber Aquela partida ali Acabou Eu consegui vencer ela Deu 21 barra 10 Mas vamos jogar mais uma, né, pessoal Ah, já que aquela ali terminou pela metade Vamos jogar um free for all Free for allzinho rápido aqui Antes eu tinha dito que aquela partida de game game Deu uma revitalizada no meu humor Ah, cara Tu não pode mentir Tu não pode mentir que tu não se frustra um pouco jogando COD Eu sei Todo mundo se frustra um pouco jogando COD Eu me frustrei um pouco nas duas primeiras partidas Mas então agora eu vou jogar um free for allico aqui Pra compensar a partida pela metade E também Para dar uma animada nesse FTC That's what we need Então tá É nós de novo aqui com essa arma Agora que eu tomo a Hawk Por que eu errei esse Tomahawk, cara? Não, não, não Tá tudo bem Nada está errado Nothing Tá tudo tranquilo Animo, cara Tô brincando, cara Nem está tão desesperador assim Tá, vamos ver Qual é que vai ser Olha lá o carinha Opa, opa Opa, opa, magnata Eu preciso da tua alma Tá, então é o seguinte Eu tô aqui Sem Fast Mags E com certeza Isso vai dificultar um pouquinho as coisas Mas tudo bem Essa Essa Submachine Guns aí De 30 tiros Sei lá Elas tem que ter Fast Mags, cara Senão não dá Victim No.1 Um carinha que estava esperando Alguém passar para dar uma facada Então tá Victim No.1 do Tomahawk, né, cara? Do Tommy Free For All Nobody Fault with Mine Peraí, peraí Eu vou dar a volta aqui, cara Vou dar a volta Porque o mundo é dos espertos Olha o cara da faquinha De novo Wow Que coisa lenda Tá, vamos esperar aqui A vida subir E vamos lá Vamos continuar Cadê o meu Tomahawk? Tudo bem O meu Tommy Ai, esse cara da faquinha Vai me incomodar, meu Esse cara da faquinha Tá me incomodando Tô brincando, cara Você pode continuar usando Sua faquinha Vai ser até divertido Nossa O cara me matou ali? Ah não, foi Foi o cara da frente Que me matou, né? O cara que eu tava tirando antes Vem cá Vem cá Eu sei que vocês estão aqui, cara Isso aí Vem, vem, vem Só me tome Tome, tome, tome Ai Vamos lá, cara Da 10 ao 12 Esse cara que me matou Ele tá vencendo Então vamos buscar ele Parar de brincadeira Deixar o Tommy Se divertir Mais pra frente, né? Olha só Coisa linda Tira na cabeça Caraca Tá, então vamos parar um pouquinho aqui No Beleza Ah Roubaram o meu kill, velho Então vamos chegar aqui Nossa O cara levantou Voo ali, meu É nóis que voa Abri o chão Ei, tia Volta aqui, cara Sai pra lá Sai pra lá Com essa bouncing bad, ei Olha o prefire Olha o prefire Se liga nesse prefire, cara Caraca Cadê? Cadê os carinhas? Venham cá Venham cabecear Meus projéteis Uh Droga Eu sabia que Eu devia ter mudado Pra faquinha O cara já tá em 20, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá 20, 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 20 Eu tô chamando de lag, tá dando desculpa Não, mas é verdade Eu tô enviando o Bioshock nesse momento Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ainda bem que eu tenho uma internet boa pra upload Se não, não teria nem como, cara Não teria nem como Enviar um vídeo Nossa Ali tá ele, ó Ah, ele morreu Boa Ah, eu não sei se eu vou Conseguir alcançar o cara Ele tá jogando melhor que eu That's nothing I can do Ae, boa Ae, boa, ae, boa, ai caraca Tem um cara lá, droga 21 barra 26, vamo lá, cara Vamo lá que pode dar certo Ah, não, velho Não, sério isso, cara Sério que eu não matei aquele maluco, meu Ah, ah, ele já vai vencer Tudo bem, tudo bem, eu aceito a derrota Não tem problema, o cara jogou melhor que eu Mas não em mim Não vai pegar Final King em mim Ah, vamo terminar aqui Oh, coisa linda, valeu free for all Valeu free for all perdido Será que ele tá querendo terminar Será que ele tá querendo terminar O free for all de maneira legalzinha Ah, foi em mim o final que eu quero Ah, que pena, cara Não, eu achei que ele queria Terminar De maneira elegante esse free for all Então tá, parabéns aí você Kilton Esse cara é bom, ele tem a medalha nuclear Valear Então é isso aí Provavelmente esse FTC ficou um pouco mais longo Do que de costume Mas foi pra compensar aquela outra partida ali Então é isso aí Novamente Então é isso aí mais uma vez Espero que vocês tenham gostado desse FTC E tchau Até o próximo vídeo Tchau